Boa noite, gente. Nós somos os Magma Rocks, uma banda recentemente formada e espero que vocês escutam. Não sou de falar muito, então, bom show aí pra todo mundo, feliz dia das mulheres. Parabéns, cara, a banda de vocês, muito bom. Um beijo, vamos lá. 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 Um beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL